Música Chegando com mais um Band Gourmet, muito boa tarde Dona Maria, Senhor José, né? O pessoal tava me mandando e-mail falando assim, Gabriel, você só chama Dona Maria, mas eu sou o Senhor José, eu sei cozinhar, sou homem. Tá aí, Senhor José, chegamos na década de 90 no Band Gourmet, nessa semana de retrospectiva, e hoje teremos receita desse ingrediente que na década de 90, vem cá, fez muito sucesso, que é o salmão, vamos fazer, né? Ganhou aquele status de fashion, né? Poxa, você quer comer uma coisa fina, você vai comer salmão. E hoje, nos anos 2000, esse salmão já ficou bem em conta, e muita gente ainda acha que ele é caro, que ele é um peixe exótico. Na verdade, o salmão é muito simples de se fazer, e ele é muito legal, e nós vamos fazer uma salada com esse salmão, utilizando um ingrediente fantástico, combina muito bem com ele, que é o agrião, essa folhinha aqui, toda verdinha, toda saborosa, tá aí, ó, que o nosso amigo Luizão está pegando aí. Vamos dar uma olhada antes da gente começar a nossa receita, no VTzinho que nós fizemos sobre os anos 90, a época da minha infância, né? Eu adorava. Roda aí. Chegamos à década de 90. Nessa década, o Brasil viveu o impeachment de Fernando Collor. O plano real entre Vigor e Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente. No mundo, os Estados Unidos invadem o Iraque e chega ao fim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na ciência, nasce a ovelha Dolly, primeiro animal a ser clonado. Surge também a soja transgênica. Na tecnologia, as pessoas conhecem a internet. A música perde os mamonas assassinas, mas bandas como Kid Abelha, Pato Full, Engenheiros do Havaí e Skunk, surgem fazendo muito sucesso. Na TV, desenhos ainda fazem sucesso. Séries como Friends, Buffy, Beverly Hills, começam as suas primeiras temporadas. E a gente não pode esquecer, essa foi a grande década daquela nossa precursora. A Ofélia! Aô, dona Ofélia, que maravilha! No cinema, destaque para Titanic e o primeiro filme da trilogia Parque dos Dinossauros. E no esporte, ganha-se e perde-se. O Brasil conquista o Tetra em 94. Em 91, Ayrton Senna vence na Fórmula 1 pela terceira vez. Em 94, Ayrton deixa a saudade durante a corrida em San Marino. E nos anos 90, trouxe muita comida por filo e a ascensão do fast food no Brasil. Mais pessoas passaram a comer na rua do que em casa. Um dado legal também para a gente passar é que no ano de 98 chegou a primeira escola de gastronomia no Brasil. Que foi o Senac, em Águas de São Pedro, com o curso de cozinheiro internacional. Então foi nesses anos que começou a ter uma gastronomia aqui, que chegou por crescer mesmo nos anos de 2000, que amanhã nós vamos ensinar com receitas finas e elegantes para você impressionar aquela gatinha aí na sua casa. Bom, e hoje a receita, como eu já tinha falado, é sobre o salmão. Esse peixe que todo mundo acha que é um peixe fashion, um peixe indiferente, um peixe... na verdade ele é um peixe muito saboroso, porque como você pode ver aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ele tem esses fiozinhos brancos por entre a carne aqui, ó, tá aí, olha só. Esses fiozinhos brancos são, na verdade, pedaços de gordura, ou seja, ele tem uma carne entremeada com finas fatias de gordura. Então ele é um peixe muito saboroso e por isso que ele encanta tanto as pessoas, principalmente mulheres, né, que gostam de um sashimi e tal. E essa salada é muito legal. Roda aí a receita para nós já começarmos. Vai lá! Salada de salmão e agrião. 200 gramas de batatas pequenas, 100 gramas de salmão, meia cebola roxa, agrião fresco, dois dentes de alho, duas colheres de sopa de vinho branco, salsinha, coentro em grãos, coentro para o molho, uma colher de sopa de vinagre balsâmico, uma colher de óleo de gergelim, azeite, mel e mostarda liane, uma colher de sopa de conhaque, tá aí, ó, tudo passando rapidinho. E, ó, essa música aí é, como é que chama isso aí? É Counting Crows, ó, Mr. Jones, né, daquela época lá. Ó só, gente, para nós começarmos, primeiro, a pele do nosso salmão. Você não precisa jogar nada fora do salmão. A cabeça você pode fazer um caldo e tal. A pele fica muito legal para você fazer um petisco, às vezes para você servir com uma cervejinha e tal, ó. Coloca um pouquinho de azeite aqui numa panela de teflon, azeite liane, como você já sabe, né? E aí você pega a pele do salmão, ó, e coloca ela inteira aqui, ó. Dá uma ajeitadinha nela aqui, depois nós vamos passar um pouquinho de sal, sobe a temperatura, ele vai fritar, deixa sempre a pele com um pouquinho de carne, para ela não ficar aquele negócio muito ressecado. Nessa outra panela, nós vamos fazer o refogado do nosso salmão. Você vai pegar a cebola roxa, Gabriel, por que tem que ser a cebola roxa? Tem que ser a cebola roxa. Na verdade, como eu sempre falo, a cebola roxa, além dela dar uma coloração bem legal para a sua comida, ela também tem um sabor um pouquinho mais forte, um pouquinho mais reforçado. Então vai ficar mais legal que você utilize. Além do que, a coloração da cebola roxa é muito mais bonita do que aí uma coloração da cebola branca, e acompanha muito bem o seu salmãozinho que nós vamos fazer. Ah, ultimamente, eu tenho visto bastante nos supermercados, a truta salmonada. E aí o pessoal pergunta, Gabriel, qual que é a diferença da truta salmonada para o salmão? Na verdade, a truta salmonada é uma truta criada em cativeiro, que ela fica, através da alimentação, ela ganha na carne a mesma coloração, e a mesma, mais ou menos, a mesma textura do salmão. Só que enquanto o salmão fresco custa 30, 31 reais, a truta salmonada chega a custar aí 19, 18 reais o quilo. Então ela é muito vantajosa nesse sentido. Se você quiser utilizar, eu acho excelente, eu utilizo a truta salmonada, eu acho que ela é muito saborosa, e ela vai passar para a sua receita uma ótima qualidade. Você pode fazer. Ó, vamos pegar um pouquinho de batata, nós cortamos essas batatas bolinhas redondinhas, já podemos colocá-las aqui, ó, porque essas batatas bolinhas, eu quero que elas ganhem nessa casca, uma leve casqueada, bem gostosa e bem crocantezinha. E o salmão? O salmão que eu peguei aqui, ó, esse salmão aqui, é o salmão congelado, que eu comprei, se você quiser, você pode utilizar o salmão fresco. Mas eu acho que para essa receita, o salmão mesmo, ou mesmo as rebarbas do salmão, elas ficam legais, porque na verdade aqui, ó, o que nós vamos fazer é desfiar e fritar esse salmão todo. Então não precisa ser um salmão muito caro, ou um salmão diferenciado. Vamos dar uma esquentadinha aqui nessa panela, está esquentando essa daqui do lado, e deixar ela, a pele do salmão, bem crocante. Essa aqui, ó, nós vamos deixar o salmão dar uma fritadinha e o nosso, a nossa batatinha ficar com aquela casca gostosa. Vamos para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente volta para finalizarmos essa receita e, ó, semana que vem vai ser a semana dos casamentos. E hoje eu já estou mostrando um casamento legal, que é o do salmão com esse agrião. Mas você vai ver no próximo bloco. Então não sai daí. Olha só, gente, nós estamos nos anos 90, como eu falei, foi os anos que o salmão fez todo aquele sucesso. E agora, olha aqui o que eu estou mostrando. O salmão, estou dando aquela desfiadinha nele, e o legal dele ser um peixe, que às vezes o pessoal pensa, ah, o salmão, Gabriel, é um peixe caro. Na verdade, você pode comprar aquele salmão, como eu falei, o salmão congelado, que você vai pagar bem menos, ou então a truta salmonada. Mas o legal do salmão é que, por ele ser um peixe muito gorduroso, ele é um peixe de sabor bem forte. Logo, você consegue fazer com que só um pouquinho de salmão passe um baita sabor para a sua comida. Então aqui, ó, eu joguei um dentezinho de alho, deixo ele dar aquela temperadinha, mas o legal é que ele também estoura e faz uma sujeira danada na sua cozinha. Isso é uma deles. Ainda mais essa pelezinha do salmão, viu, gente? Faz uma sujeira que a senhora vai adorar. Estou brincando. Olha aqui, a nossa pelezinha do salmão está começando a dar uma fritada e ela vai querer estourar. Só que para ela não estourar bem na minha cara, eu vou fazer isso aqui, ó, vou dar uma tampadinha nela e deixo ela ali fritando. Enquanto isso, a nossa batatinha já está fritando, está ficando com aquela casquinha gostosa. Agora nós vamos para a parte do molho. O molho não tem muito segredo, gente. Esse molho aqui, ele é um molho agridoce. Aliás, como para tudo que eu sempre falo, eu sempre falo aqui, ó, gente, quando você tem algo muito gorduroso, sempre coloque algo ácido ou algo que tenha um toque adocicado. Por isso que esse molho vai ter esses dois ingredientes. Nós vamos colocar um pouquinho de mostarda liane. Eu coloquei ali, a liane está até com mostarda agora. Um pouquinho de vinagre balsâmico. Aliás, vinagre balsâmico e o nosso agrião combinam muito bem. Um pouquinho, uma boa quantidade de mel, de abelhas. Um pouquinho de pimenta do reino, sempre moída na hora, para passar aquele toque. Cuidado com a nossa aqui. Eu vou desligar essa panela de dar a pelezinha, porque é a pelezinha que vai ficar boa. E bastante azeite. Muito azeite. Quando você for fazer qualquer molho, qualquer molho de salada, que você for fazer aí, enquanto você existir na face terrestre, faça da seguinte forma. Para cada uma porção de ácido, ou seja, pode ser vinagre, pode ser suco de limão, pode ser suco de maracujá, você vai utilizar duas porções de gordura. Assim você vai ter esse molho que envolve os alimentos de forma uniforme. E ele fica bem grosso, olha aqui. Além dele, tem um pouquinho de mel, que vai passar um charme super especial aqui. Mistura a batata. A batata já está bem crocante, bem gostosa. Para finalizar essa nossa receita, olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar um pouquinho de conhaque. Gente, muito cuidado com conhaque quando você for utilizar aí na sua casa. Aqui nós estamos utilizando um fogo por indução. Eu coloco conhaque, não faz nada. Ele simplesmente começa a fritar, ele evapora e tal. Mas, quando você for fazer na sua casa, às vezes, um pouquinho de conhaque pode vazar pelos lados da sua panela e bater em contato com a chama do fogo. Aí ele vai erguer aquele fogo, vai flambar um pouquinho. Isso é muito legal. Só que tem que tomar cuidado aí para não acontecer algum acidente e tal. Depois você fala, ah, Gabriel, me avisou disso. Então, quando for utilizar conhaque, ainda mais nessas frituras, é muito interessante que você vá com aquele cuidadinho extra, com aquela mãozinha que só a senhora sabe ter. Dona Maria, ou o senhor José, né? Agora tem que falar para o senhor José também, porque, se não, a machanada fica enciumada. Vamos colocar um pouquinho aqui, de semente de coentro. Gabriel, qual que é a diferença é a semente do coentro para o coentro? Muito simples, gente. A semente do coentro, ela tem o sabor do coentro, só que bem mais suavizado, bem mais leve, bem mais delicado. Então, para quem não gosta de coentro, utilize só a semente do coentro, que ela já vai passar um sabor fantástico para a sua receita, só que bem mais suave. Vou colocar um pouquinho de vinho branco aqui na nossa batata e no nosso peixe, só para dar um gostinho, só para dar um charme. Aí a gente pega aqui a semente do coentro, que quebra dente, assim como sementes normais. Coloquei um pouquinho aqui de azeite, só para facilitar o negócio. E nós vamos quebrar essas sementes, até ela soltar todo o seu sabor. Porque o sabor está tudo concentrado dentro dela. Aí a gente joga essas sementes de coentro aqui nas nossas batatinhas, mistura tudo. E olha aqui o que nós vamos fazer para finalizar. Pegar essas nossas folhas, as folhas de agrião, que vem aqui todas inteirinhas, a gente quebra elas só uma vez, joga elas aqui no nosso tempero, e por cima dessas folhas, quando já evaporou o nosso vinho, já evaporou o nosso conhaque, aí a gente joga o salmão aqui por cima, e mistura. Mistura bem todos os ingredientes. A semana que vem, gente, vai ser a semana dos casamentos perfeitos. Então, guiabada com queijo e tal. Guiabada com queijo é só o começo daquelas misturas que quando você coloca um, o outro, e essa é uma das misturas que dá muito sabor, que é o agrião com o salmão. Muito legal. Ó, a pele do salmão está aqui, bem fritinha. Deixa eu desligar aqui o fogo. Vê se eu consigo tirar aqui, ó. Ó, como ela desgruda facilmente da panela. Ó, como ela fica bem sequinha. Você dá dois minutinhos aqui dela, fora do fogo, o que vai acontecer? Ela vai já começar a ressecar, e ficar bem crocante. Às vezes você fala assim, ah, Gabriel, tirei ela do fogo, ela não está tão crocante. A hora que você tira ela, rapidamente, quando ela entra em contato com o ar, ela fica crocante. E ó aqui, ó. Ó, ó. Dá pra escutar aqui o som? Hã? Um, dois, três, quatro, e aí você vem aqui, ó. Beleza. Isso aqui, gente, com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, deixa eu jogar um pouquinho de sal. Sal e pimenta, pá! pra você comer com uma sorvejinha, pra dar aquele tchan, aquele aperitivo, e você não joga fora a pele do peixe, que geralmente a pessoa fala, ah, eu não gosto de pele. Essa aqui é fantástica, tá, gente? E a pele do bacalhau também, você pode fazer isso aqui, que fica muito legal. Joga tudo aqui, só pra dar um crocante. Mistura bem. E nós temos uma salada, que você pode servir a quente, tá aí? Você pode servir a quente e tal, ou você pode servir a fria. Se você for servir a fria, o agrião, você vai colocar só na hora que você for servir. tudo pronto. Vamos pra cá, ó. Parte chata e triste que os apresentadores de programas de cozinha, infelizmente, tem que fazer. Eu sei que você, em casa, fica morrendo de raiva, né? Fala, porra, esse Gabriel, sem vergonha, ainda não almocei, o chefe me segurou, né? Cada um com seus problemas, né, meu querido? O programa tá chegando no final, subindo aí as nossas tarjas muito bonitinhas, e agora tá na hora. Olha o som de, esse é um clássico dos anos 90, Lingua, do Cranberry. Bem, obrigado pela sua presença, até amanhã, amanhã é programa ao vivo, Andy Gourmet, falando sobre os anos 2000. Tchau. Tchau.